Eu começo com a Camila Rodrigues ao vivo aqui, a história envolvendo um casamento arranjado entre menores de idade, de famílias ciganas, acabou em tiroteio, pessoas presas, ou seja, e até uma denúncia de sequência, olha aí a quantidade de armas apreendidas, ou seja, foi uma confusão danada, Camila, tudo teria começado porque uma adolescente, uma menor, de família cigana, teria sido sequestrada, conta essa história pra gente. Exatamente, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Uma briga entre duas famílias ciganas, uma de Goianira e outra de Itaberaí. Como você disse, tudo isso começou depois do sequestro de uma criança, na verdade, de 12 anos de idade, imprometida em casamento com um outro adolescente da outra família cigana. Essa menina foi sequestrada e aí isso desencadeou várias outras ocorrências, ocorrências que terminaram em uma pessoa baleada, que inclusive está internada no Gol, e quatro pessoas presas. Eu vou conversar com o subtenente Sérgio, que é do 42º Batalhão, que vai explicar um pouco pra gente o desenrolar dessa história. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Explica um pouco como tudo isso começou. Começou com esse sequestro dessa menor de idade, dessa criança de 12 anos, que tinha sido prometida em casamento pra um outro adolescente. É isso? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. Perfeitamente. A Polícia Militar, após tomar ciência de um senhor de idade ter sido alvejado por disparos de armas de fogo, saiu então até aquela localidade. Descobriu-se que até então um senhor havia sido baleado por uma outra família da cidade de Goianira. Aí tomamos conhecimento que tratava-se de comunidades ciganas, uma da cidade de Itaberaí versus outra cidade de Goianira. O intento, a confusão, a discórdia se deu em razão de uma mocinha de 12 anos ter sido sequestrada da cidade de Goianira e foi levada para a cidade de Goianira com o intento de... De uma estrada de Itaberaí e levada para a Goianira. Para a Goianira, para ser casada com um filho da comunidade lá de Goianira. A discórdia até então se deu e o avô foi atrás dessa criança. Chegando no local, ele foi recebido a tiros por familiares dessa comunidade de Goianira. Foi alvejado por dois disparos de armas de fogo e conduzido imediatamente ao UGOL. Daí, a polícia militar trocando informações com a CPE de Goianira, conseguimos chegar até então ao autor dos disparos. Fato interessante, Olores, é que anterior a isso, fomos até então ao UGOL. E lá estava-se presente vários, vários, vários ciganos pertencentos à comunidade de Itaberaí. Ao proceder da abordagem, o 42º Batalhão descobriu que a maioria daquela família cigana que lá estava, estava portando arma de fogo. Então, conseguimos identificar alguns familiares que estavam portando arma, foram presos, as armas foram retiradas de alguns veículos. E o gozado é que encontramos duas armas dentro do cesto de lixo, que certamente foram despachadas, deixadas por alguns dos familiares, quando viu a movimentação dos policiais militares. Isso tudo ali, perto do hospital, no estacionamento do hospital, inclusive. No interior, ali na recepção, na parte do estacionamento. Uma viatura também nossa, da CPE de Trindade, conseguiu abordar um veículo, repassando as informações que ali estavam, e conseguiu também prender mais uma outra arma de alguém familiar que estava dentro ali do UGOL, acompanhando esse senhor baleado. Ao todo, apreendemos seis armas de fogo, 94 munições, e é sabido que outras pessoas que lá estavam, conseguiram, conseguiram evadir rapidamente, devido à movimentação da polícia ali, que também estavam armadas. Mas, certamente, teriam mais pessoas armadas dessa família do senhor que for abaleado, advindo da cidade de Itaberaí. Agora, para a gente falar desse resultado, dessa operação da polícia militar, são quatro pessoas presas. Entre essas quatro pessoas presas, tem o autor dos disparos, né? Positivo. O autor dos disparos foi preso na cidade de Goianira, o restante que foram presos é os que estavam armados ali no local. É interessante saber que a polícia militar não coaduna com esse tipo de situação, preservando sempre o bem maior da vida. A resposta imediatamente foi dada pela equipe do 42º Batalhão, a equipe também de Goianira e do CPE de Trindade. Sempre objetivando salvar vidas. A polícia militar nunca vai deixar o crime acontecer, sempre preservando vidas, buscando o bem maior, que é a proteção do cidadão de bem. Agora, subtenente, para a gente finalizar, essa criança acabou sendo resgatada por essa família, né? Sim, o próprio avô dela, na hora que lá estava no local resgatando a criança, o momento que ele estava pegando foi o momento que o autor dos disparos efetuou, mas estava já de posse do avô. Em seguida, os familiares chegaram no local e conseguiu já resgatar a mocinha, né, de 12 anos, conforme fora dito, ali daquela região. Muito obrigada pela sua participação. Oloares? Olha que situação, né? Ou seja, tem situações de parte de tradição de famílias ciganas, mas aí já foi para um lado criminal e a polícia acabou prendendo tanta gente e recuperando tantas armas também. Obrigado, Camila.